E aí pessoal estamos aqui ó nesse ramal aqui região da Mata Preta né região da vicinal Mata Preta estamos aqui nesse ramal aqui ó é o ramal da greba 48 a 42 quilômetros da cidade de Anapur estamos aqui e aqui é a entrada aqui ó a entrada da casa do nosso parente aí ó Reginaldo Certo estamos indo ali olha só tamanha dessa árvore de castanheira estamos indo ali na roça dele né roça de arroz né vamos lá ver a roça do Reginaldo estamos indo ali na na roça dá uma olhada lá a roça do Reginaldo Esse é o ramal nós estamos aqui a 42 quilômetros da cidade região de região da Mata Preta aqui e esse ramal aqui eu não sei o nome mas tô dando o nome para ele de ramal greba 48 e vamos lá a caminho da roça do Reginaldo estamos indo vamos lá ver os cachos de arroz é muito tempo que eu não vejo uma roça de arroz nós vamos entrar dentro da mata Reginaldo estamos chegando aqui no barraquinho né olha o barraquinho aqui barraquinho de praia olha o cofo aqui olha pessoal como é que ele faz ó tá vendo aí ó faz aí uma espécie de depósito aqui ó é para o catitu não comer né a suspensa do chão ó certo faz aí uma aqui uma tivazinha de pau e bota do lado madeira também para poder colocar o milho aí ficar protegido do catitu o catitu não comer pessoal aí pessoal e continuando aqui no caminho da roça do nosso amigo Reginaldo vamos passar aqui por dentro de uma mata Reginaldo olha estamos chegando aqui dentro da Mata Verde madeira de acampo madeira de acampo acampo né e já tá bom árvore de acampo olha só e esse é o caminho da roça né caminho da roça do Reginaldo ele vai colher o arroz dele e vai puxar por aqui olha apaxiuba pessoal isso é apaxiuba ó aqui não conhece apaxiuba olha ela atria essa espécie de raiz assim ó lá de cima ela atria e vem pro chão ó certo e na raiz dela tem esses espinhos aqui ó esses espinhos certo aí o que que acontece esses espinhos aqui eles são muito bem afiados sabe as pessoas usam também tiram um pedaço dessa raiz aqui com esses espinhos usam até para relar castanha sério certo tem a história né tem a história que dos índios né que pegou o compadre na terra dele e passou a paxiuba também tem essa história também passou a paxiuba no compadre aqui é um pique né a divisa né e aí e aí e aí aqui rejo desse lado aqui chaguinha desse lado aqui raimundo pinto é só a árvore de acapu é uma árvore que foi feita é uma madeira que para fazer cerca aqui vamos supor vamos supor que aqui a cerca tem que ser de acapu né porque na região se não for de acapu não é uma cerca bem garantida tem que ser na estaca de acapu certo a árvore de endiroba né tem endiroba né pessoal para vocês que só vê falar na endiroba essa é a árvore da endiroba viu a árvore da endiroba e logo aqui bem no pé da árvore tem esse essa trepadeira aí ó um cipó olha só a grossura desse cipó eu não sei o nome desse cipó mas é um cipó a endiroba é um que dá um fruto né e desse fruto a gente extrai o óleo né o óleo da endiroba e vamos seguindo aqui mostrando aqui um pouco aqui dessa região mata preta estou vendo que está chegando em uma abertura aqui olha só pessoal nós saindo lá da casa do régio já vem aqui na roça creio que nós já estamos bem perto da roça já passamos aí pela área de mata né estamos chegando aqui já numa área desmatada aqui uma área desmatada aqui já estamos chegando uma baliza aqui né o vizinho fica que aqui é um pito né embaliza foi e assim a vinda para a roça é feita tem que passar por cima de pau aí começa a roça né nós vamos entrar aqui no canto da roça vamos entrar mais é pois é então nós vamos varar aqui pessoal aqui nesse ina desse pico aqui logo ali na frente nós vamos entrar na roça lá de arroz e lá eu continuo o vídeo e aqui pessoal nós estamos entrando já dentro da roça de arroz do régio né olha só pessoal é um arroz muito bonito olha o tamanho desse cacho de arroz olha tá vendo já está quase tudo maduro né esse aqui régio tu vai começar a apanhar logo esse dia né segunda-feira segunda-feira né tu vai apanhar no cacho ou é pelo pé pelo pé né vale cheiro é muita área né área grande de arroz é mesmo olha só pessoal olha por onde eu der de filmar aqui eu vou ver aqui ó nós estamos passando dentro da roça de arroz do régio aqui é o Pará pessoal o Parazão certo zona rural do município de Anapu aqui terra boa pessoal aqui é terra boa terra que dá arroz sabe teve aí um inscrito aí que perguntou para a gente falar o que é que as terras dá aqui sobre o cantil né e a gente está mostrando aqui né arroz já está a gente já está mostrando aqui ao vivo mesmo que a terra é boa olha só pessoal vou dar um giro aqui ó para vocês verem mais ou menos para vocês verem mais ou menos para vocês verem mais ou menos tamanho desse arroz aqui né e é um cacho de arroz muito grande se fosse para apanhar no cacho né é muito bom para apanhar no cacho ó muito bom mesmo na faquinha trançada né olha só é isso aonde é que tu pegou ali né bora lá assim quando a gente chegou nas terras da gente onde a gente mora hoje lá no nosso setor onde a gente mora eram umas terras que bastante mata né bastante mata hoje não hoje já está muito bem desmatado lá ninguém as matas já são muito poucas lá certo aí a gente colocava uma roça uma roça de arroz assim colocava uma roça é na em área de mata né e dava arroz bom assim sabe que nem essa aqui ó dava arroz bom hoje não hoje as as matas que tem por lá é muito pouca e terra de juqueira não é muito boa para arroz né terra de juqueira não é muito boa para arroz é terra de juqueira não é muito boa para arroz não estamos dentro da roça de arroz do Reginaldo né fica aqui na na região da Mata Preta né é isso acho que por aqui já está bom viu Reginaldo o arroz é bem mais alto do que eu né bem mais alto do que eu o arroz cresceu bastante é olha aí pessoal eu estou andando aqui dentro do arroz arroz 4 meses né Reginaldo mas é um arroz 4 meses assim agulhinha né agulhinha ele né muito bom muito bom esse arroz aqui muito bom mesmo É uma coisa que pra gente aqui já tá se tornando quase nuvidado, é roça de arroz assim, sabe que é assim? Assim quando nós chegamos aqui na região, em 1985, aí sim era o que o pessoal plantava, era arroz, né? O pessoal fazia roça só pra plantar arroz, todo ano fazia roça de arroz, todo ano fazia roça de arroz. Mas num certo tempo até cá, aí pronto, aí não, não, o pessoal não pararam de plantar o arroz, né? Só comprando, né? A compra já no supermercado. Mas assim quando a gente chegou aqui, a gente plantava o arroz, a roça de arroz e colhia o arroz pra manter o ano, né? O ano, a gente passava o ano inteirinho comendo arroz colhido da roça, né? Aí já no outro ano colhia outra roça de arroz e era assim. A gente não andava comprando arroz no mercado. Hoje, né, só no mercado com o arroz a gente comprando no mercado, não coloca mais roça de arroz. É isso. E fazia tempo que eu não tinha visto uma roça de arroz, né? Mas... Tá aqui, ó. Tá quase todo maduro, né? Dentro desses cinco dias, no máximo oito dias que o dono, o rédio vai começar a colher. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse conteúdo, né? E esse foi mais um vídeo pro canal, né? Canal Acesso 1. Espero também que você deixe o like nesse vídeo, pessoal, pra fortalecer o canal, né? Aqueles que não for inscrito, que se inscreva no canal também, né? E é isso, pessoal. Falou aí. E qualquer pergunta, pessoal, sobre essa região, já falei. Deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá? Falou aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.